e que não seja somente uma emenda política. A intenção nossa é criarmos na PPA uma quantidade de sugestões através de emendas que possam colaborar com o avanço da cidade de Sorocaba. E não simplesmente seja mais uma emenda que não vai ser executada. Então nós fizemos a elaboração desse documento, já foi tirado cópia, já foi entregue para todos os vereadores, me coloco novamente à disposição, eu, vereador Péricles, para que qualquer dúvida na execução das emendas, por favor, procura essa comissão. Não somos os melhores profissionais da área, mas a gente tem estudado bastante e tenho a certeza que dedicação e empenho para que a emenda dos senhores, que se forem benéficas para a cidade de Sorocaba e se forem feitas dentro de um contexto, sejam aprovadas e melhorem a qualidade de vida do sorocabano. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Antes do vereador Silvano, é só registrar, vereador Silvano, a presença do secretário municipal de Relações Institucionais e Metropolitana, Francisco Pagliato Neto, o Kiko, que está conosco, nos dando a honra da sua presença. Vereador Silvano, sua vez. Vereador Luiz Santos, presidente. Boa tarde, boa tarde a todos os vereadores e vereadores. Vereador Luiz Santos, você que é um lutador nessa Casa de Leis pela saúde de Sorocaba. Eu estive essa semana, sexta-feira, falando com o secretário da saúde, doutor Ademir Watanabe. Eu fui levar um projeto, que há anos é do meu pai. Você sabe que você esteve com o meu pai aqui nessa Casa de Leis. É um projeto de centro radiodiognóstico, que é centro de exames. Aliás, fizemos emenda coletiva na época. Isso, e por surpresa desse vereador, ele me mostrou o projeto. Aqui, vai ser implantado na policlínica, antigo Hospital São Severino, no fundo do Hospital São Severino. Santa Rosália. Isso, Santa Rosália. Inclusive, eu vou mostrar para todos os vereadores, parece que tem emenda, que você falou, tem alguma emenda sobre isso aí? É uma emenda coletiva. Eu saí dali contente, já falei para o pessoal inteirinho de Sorocaba, através do meu país, fui de lá falar no posto de saúde da Vila Progresso também, pedi mais médicos também, falei com a secretária da Saúde, depois o Admir de novo, sobre médicos no posto de saúde. À tarde, no meu bairro, na Maria do Carmo, onde eu resido, não tem médico. Não é só no meu bairro, é em todos os bairros de Sorocaba. Ele falou, Silvano, eu estou mandando para o setor competente para que abra concurso de 700 funcionários, concluído médicos. Isso vai passar na Móstico do Marinho Marte. Médicos atendendo enfermagem, auxiliar de enfermagem, entre outros. Então, o Admir está trabalhando, já veio prestar, já está prestando o serviço que o povo quer. Que nós, vereadores, queremos o quê? Saúde para a população sorocabana. Inclusive, lá para o PH da Zona Oeste. Isso. O Vitão também luta. E a gente vem desde quando fez aquela mudança do raios que impactam. Porque eu estive lá com a Ana, ali no meu posto. Chega tarde, doutor, o pastor, o vereador, o pastor Luiz Santos. Chega tarde, não tem médico, Luiz. Não tem médico. Inclusive, o presidente desta casa esteve lá. Os funcionários me avisaram e a população mesmo onde eu moro lá. Eles estevem no local. Falei, é bom, todos os vereadores têm que visitar todos os bairros. Não é isso, Luiz Santos? Eu estive lá também. Luiz, eu queria passar para um outro tema. Pode pôr aí para mim. Você sabe onde fica essa rua aí, vereador Luiz Santos? Essa rua é cabeceira da Vila Helena, ali. A rua Renato Ernesto da Silva. Essa rua, ela foi asfaltada. Dizem que foi asfaltada pelo governo do PSDB. Diga de passagem. Que em quatro anos não fez nada para a cidade de Sorocaba. Eu tenho que falar... Aqui a gente tem que falar a verdade. O governo do PSDB acabou com a saúde, acabou com a secretaria de... Acabou com tudo. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. A verdade tem que ser dita. Veja a rua. Essa rua aí eu tive aí. Em quatro anos, eles fizeram a casca de ovo. Tem carro aí que não consegue passar na passada, lá embaixo. Lá embaixo não passa, não passa. Tem calçada, não tem nada. Aí que vai cruzar na Avenida Ipanema. Isso aí, vereador Fausto. Vereador... É ali atrás, não é o ponto, né? Isso, Luiz. Isso, Luiz. Agora eu vi. Então, eu vou... Eu estou tentando fazer uma... Marroneuco, secretário de obras. Inclusive, eu vou levar, se possível, levar a prefeita de Sorocaba num local. Num local. Vereador, conheço esse acesso ali. Está ali parabéns. Mas, realmente, essa região ali... E na Avenida Ipanema, bem onde o senhor filmou essas ruas, ali tem a Rua Serafim de Sousa. Inclusive, eu fui morador da Rua Serafim de Sousa há muitos anos. Essa região ali tem alguns comércios que foram montados. A Casa de Carne, tem ali a... A Secretaria do Cara, a Casa de Carne... Isso. A Casa de Parafuso, acho que é do japonês. Você conhece lá, pessoal. Então, o que acontece? Bem lembrado ali, um requerimento importante do senhor. Porque os clientes que vão ali naqueles comércios, eles não têm como retornar para voltar ao bairro. Da Vila Helena. Daí tem que voltar lá em cima, dar toda uma volta ao contrário para poder adentrar o bairro novamente. Então, seria importante esse requerimento do senhor. Fausto, olha como que está. Olha o fundo da Casa de Carne aí também. Vê como que está a rua, Fausto. Sim, ali está péssimo. Eles falam com aquela região. Essa área aí são áreas que saem atrás do aeroporto de Sorocaba, né? Fausto, inclusive, tem algumas... Mas tem que ter uma infraestrutura do bairro ali. Tem algumas casas que não têm escritura. Esse vereador vai fazer uma reunião com o secretário da Habitação do meu partido, José Lourdes. Com certeza. Eu estive lá com o Paulo, com a Vera, com o Maninho. Falei, Silvano, vamos fazer uma reunião. Tem casas que têm escritura, eles pagam o IPTU faz 20 anos. Todo mundo sabe, o vereador Luiz Santos sabe, que é mais velho de casa. Eu acompanho o meu pai. Acabou, agora não posso falar? Mas tem que ter infraestrutura, né, vereador? Tem que ter infraestrutura, tem que ter as ajeito, tem que ter asfalto, melhorar. Então, eu queria, olha como que está isso aí, eu queria só levar o cuca, marcar com a prefeita. E com os vereadores mesmo, você conhece, Fausto, na entrada do seu bairro, no Parque Paineiro, você lembra como que estava lá? Sim, está uma vergonha. Foi uma luta, foi uma luta deste vereador. E você mesmo, como vereador, você conseguiu. A turma estava até, o próprio morador estava tapando o buraco, lembra? Viu, outra coisa, rapidinho, Luiz, posso falar? Luiz, eu não sei se dá para focalizar aqui. Estrado do Laureano, Luiz. Esse dia foi... Pode focalizar aqui para mim, fazendo um favor? Onde que é esse aí, vereador? Isso aqui no Éden, é Jardim Primavera. Eu fui essa semana no Jardim Primavera sobre quadro de esporte e tudo. E nessa rua, a metade da rua está cheia de entulho. Sabe quantos pedidos eu fiz ali já, na época do outro, perfeito? Oito. Nenhuma limpeza, nenhuma limpeza. Agora eu espero que, com o Cuca, com o pessoal, que vocês me ajudem. Que todos os vereadores se unam para que Sorocaba seja limpa. É uma vergonha, Fausto, é metade da rua está cheia de entulho. E a população colabore também. Tem que colaborar, haver a colaboração da população também. Então vai lá limpa. Eu estou com um problema ali no bairro do Imperatriz. Obrigado. Se tivermos um pedido de limpeza, uns terrenos ali, a prefeitura vai lá, faz a limpeza, daqui a pouquinho está tudo cheio de entulho, sofá, guarda-roupa. Do jeito que o senhor está falando, a pessoa tem que ter mais consciência também. Tem que ter mais consciência. Aproveitar e contratar as caçambas aí para remover os entulhos, né? Obrigado, Fausto. Ele está querendo falar. O vereador Vanderlei Diogo. Eu por mim encerro. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Santos. É só aproveitando aí a sua fala. Eu quero registrar também a nobre presença do doutor Ademir Watanabe, nosso secretário de saúde, que ali está conosco. Seja bem-vindo, doutor Ademir. A vereador Péricles. Ah, desculpa. Está na minha. Vereador Vanderlei. Vereador presidente Luiz Santos, eu queria fazer, em cima do pedido, o vereador Nenê, aproveitar que o secretário Francisco Pagliato está aqui. Eu quero fazer, secretário, um apelo ao senhor, que o que o vereador Nenê estava falando, a nossa cidade está cheia de entulho. Será que não dá para combinar com a SERP, ou melhor, a SERP, fazer uma ação na cidade de Sorocaba, secretário? Viu? A cidade está muito suja. Tudo bem que a gente sabe que é a população, né, Nenê? Mas tem que fazer. Viu? A nossa região, que é pequena, nessa manhã, tem mais entulho do que casa. É impossível. Sabemos que o governo passado que aconteceu, que deixou. Mas pegou o problema. Então eu quero fazer esse apelo, secretário, que o senhor leve lá, para limpar a cidade. Precisa. Tá? Então eu queria, nesse pedido, o senhor fazer esse apelo. O Zé com ponto, isso. Tem que verificar, olhar com bons olhos isso aí. Então fica esse apelo meu aqui. Muito bem. Vereador Pérex, por favor, para encerrar a inscrição. Você vai para lá? Eu tenho tribuna. Ah, tá. Vereador. Vereador, antes do vereador assumir a tribuna aí, pedi até uma... Parabenizar aqui o Pedrinho, o Pedrinho maratonista aqui de Sorocaba, muito conhecido, todo mundo conhece. Está aqui no plenário da Câmara, acompanhando aqui. Ele correu aí a Maratona da Saúde, 42 quilômetros, que lá na Serra de São Francisco. E foi o campeão representando Sorocaba. Está trazendo troféu e medalhas aí, né, para nós aqui no plenário da Câmara. Parabéns, viu, Pedrinho? Você representa muito bem a cidade de Sorocaba na questão de maratona aí. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por levar o nome da cidade de Sorocaba, né, no peito, na sua camiseta. E parabéns por esse troféu e a conquista de campeão de 2017, né, da Maratona da Saúde, na Serra de São Francisco. Ele correu 42 quilômetros. E nós estamos tendo hoje também aqui no saguão da Câmara Municipal de Sorocaba, o projeto Primavera. É um tema de exposição de quadros na Câmara. Obras produzidas pela artista plástica sorocabana Soraya Balera. São inspiradas aí na Estação das Flores. Está tendo a exposição, vai até, né, o final do mês, essa exposição aí. E parabéns a Soraya Balera pela exposição. Vereador Pérez, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Eu só quero usar esse espaço aqui para falar de um... Eu nunca nem falei, o Vitão é bom para falar disso daqui, de lombada, Vitão. É sua área, hein? Mas, cara, eu fiquei muito chateado porque é a primeira vez que eu tenho um pedido que não foi atendido desde julho, né, e aconteceu que as pessoas reclamam. Na Avenida Joaquim de Carvalho Gil, lá do Vanelville, o Kiko Pagliato está aqui, que é morador lá do bairro. Então, uma lombada, pedido de uma lombada, desde julho para lá, falam que sempre tem acidente, tem imagem do local aí, porque não tem lombada lá no bairro e as pessoas passam com carro, né, com muita rua na Avenida Joaquim de Carvalho Gil, Vanelville 5. E, mesmo solicitando, mesmo tendo muitos casos de acidente lá, mesmo a pessoa tendo entrado em contato com a Urbis, fazendo a solicitação, nunca foi feito nada. E ontem, dia 24 de nove, aconteceu mais um acidente lá. Então, eu estou pedindo atenção da nossa Secretaria de Obras para que, se possível, instar uma lombada próxima a esse local, ou sinalização, né, de melhorar a sinalização. Você vê que é... não tem, né? Passa correndo aí, é... é um perigo. Então, é nesse sentido que eu venho só fazer essa solicitação, esse alerta, que mais uma vez teve acidente, Vitão sempre está atento a isso, o Vanderlei Diogo também sempre pede muita... neném, neném sempre está falando de... 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 lombada, sinalização, que isso precisa para... eu estou falando... é... buraco em rua, né, porque isso causa acidente, causa acidente. Pode vir alguém a falecer, pode vir alguém se machucar gravemente. Então, peço atenção da Secretaria de Obras, que possa colocar uma lombada nesse local, porque, meu, não é... não é um... um gasto, não é... não é um gasto, é um investimento isso, né, para a saúde da população. Banel Vires 5. Era essa minha intervenção, muito obrigado, senhores. Vereador Fausto Pérez, por favor. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente de exercício, presidente, pastor Luiz Santos, boa tarde a todos aqui no plenário da Câmara do Espão de Sorocaba, você que nos acompanha pela TV Legislativa, canal 61.3, também pelo Facebook. Também venho ocupar a tribuna hoje para fazer aqui uma reivindicação, como o meu amigo me antecedeu aí, o vereador Pérez Regis, para falar ali da região da Vila Fiore, né, a Vila Fiore, a região ali da Paz de Linhares, né, eu morei na Vila Fiore, estive ontem na Vila Fiore, mas já fiz um requerimento solicitando lombada na Paz de Linhares, vereador Silvano, eu sei que o senhor também solicitou lombada ali, porque depois daquela remoção da ciclofaixa que estava ali na Paz de Linhares, o trânsito está muito intenso, veículos passando ali, correndo, caminhão, ônibus, carros, motos, né, e a velocidade ficou muito, aumentou-se muito a velocidade naquela região, na Paz de Linhares, após a retirada da ciclofaixa. Então, eu estive lá ontem fazendo um vídeo, inclusive, eu pedi para mostrar o vídeo para nós aí, por favor. Olha, isso foi feito ontem à tarde, mas nós já entramos com o pedido há alguns dias atrás, o morador daquela casa me chamou, o veículo acertou o postinho ali, está vendo aquele postinho, foi tirado lá devido à alta velocidade que está acontecendo ali, no início da Paz de Linhares, próximo aonde fica a feira, né, isso aconteceu ontem, o acidente aconteceu no sábado para domingo. A velocidade extensa acabou batendo no poste, tem a carcaça do carro ainda ali, passou outro veículo agora, que está xingando a gente, passou com alta velocidade aqui, porque o movimento está grande, e a preocupação dos moradores é, cadê os dispositivos de segurança aqui no bairro? Então, eu fiz requerimento, estou querendo que a URSS... Quiser tirar o áudio aí, eu vou falando em cima, por gentileza, porque o nosso tempo aqui é curto, aí eu vou apontando, ali, bem no comecinho da Paz de Linhares, ali próximo ao número 202, nós pedimos aí a solicitação de um redutor de velocidade para gerar segurança ali para os moradores, para os pedestres que vão, e nós temos também ao lado, na Rua Francisco Camacho, ali tem a passagem das crianças que vão para a escola, a João Clímaco, né, os jovens e os adolescentes que vão para o João Clímaco, de Camargo Pires, passam por lá também, então precisa ter um redutor de velocidade ali, próxima à rua Ministro Salgado Filho. Mais abaixo, no próximo número 370, 371, também um outro redutor, porque ali é a hora que o pessoal começa na descidinha da Paz de Linhares, eles aumentam a velocidade do veículo e acaba causando alguns acidentes também. Ocorreu vários acidentes, nós recebemos um abaixo-assinado do Marquinhos, que tem um restaurante ali, que é o restaurante Santa Gula, que colheu assinaturas e trouxe para nós aqui para pedir aí os dispositivos de segurança para melhorar ali a segurança dos pedestres, dos moradores da Paz de Linhares, tá? O Nenê, por gentileza, é que está no tempo do líder, não tem a parte, mas você é da região, conhece também os problemas ali? Se eu pedir para o presidente, Sr. Presidente, por gentileza, abro para o vereador Silvano poder falar um pouquinho ali. Não tem a parte, mas o vereador conhece bem a região, ele também briga muito pela melhoria. Professor, obrigado, porque isso aí é um pedido que eu estive lá no local também, você sabe que eu moro perto, moro na Vila Progresso. Eu estive na padaria do Paulo Perico, que é ali no 413, 414. Do jeito que você se viu ali, então vai acontecer um acidente gravíssimo. Já está acontecendo, já está acontecendo. Aquela faixa, o pessoal ainda não sabe que foi tirada a faixa ainda da pista. A ciclofaixa, né? Isso, a ciclofaixa. Está de parabéns. Sim. O Carlinho Pasquini, eu já estou avisando, ele vai implantar o redutor de velocidade no número 353. Isso, 357. É isso? Agora você está pedindo um pouquinho mais na entrada também. Não, ali mesmo, nós pedimos, vai sair uma lombada ali em frente ao número 202, uma em frente ao 357. Isso aí, é isso aí. E ali próximo ao restaurante Santa Gula, também precisa... Lá embaixo, lá embaixo. Então, a Urbes e o Pasquini informou que ali está um pouquinho mais... O problema técnico ali é devido às guias rebaixadas e não dá para colocar a lombada, mas é um lugar muito perigoso. E o proprietário do restaurante lá, o Marquinho... Conheço ele. Ele coletou a assinatura e mostrou para nós ali que já aconteceu alguns acidentes... Vários acidentes ali. O pessoal que cruza a avenida, a rua País de Linhares, está acontecendo acidente na hora que vai cruzar a rua ali. Então, precisa ter um dispositivo para que os veículos diminuam a velocidade, tá bom? Bom, Fausto, parabéns, Fausto. Parabéns. Parabéns mesmo. E eu parabenizo o senhor também. Eu sei que ali foi sempre um reduto eleitoral do seu pai, do Silvio Onão. E eu sei que ali a gente tem que lutar para o melhor daquela população, daquela comunidade, tá bom? E é isso que nós estamos fazendo. Parabéns ao senhor também, vereador. Estamos aí para lutar pelos moradores que nos procuram aqui nessa casa, né? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Muito bem, parabéns aos trabalhos. Não havendo mais inscritos, nós encerramos essa... Passamos para o cerimonial da casa fazer as homenagens. Não, esse aqui já foi, porque todo mundo já falou, não tem inscrito. Queria falar sobre o Carandá? Então pode falar, não teve, não tem... Pode falar no Pinga Fogo, então. O vereador Silvano está se inscrevendo. Pastor, eu queria falar rápido. Estive ontem lá no Carandá, pastor. Diz que tinha melhorado a água. Fui tomar água lá, pastor. Com gosto de ferrugem, pastor. Continua? Com gosto de ferrugem. Eu não consegui, estava lá. Eu até filmei, fiz um vídeo. Não vou colocar o vídeo. Vou colocar no Face, depois vou mostrar como que... Como que o pessoal está fazendo lá? Eles estão comprando galão, sei lá, 12, 15 reais, e não tem dinheiro. Você compra todo dia galão e água, pastor. Eu tive que tomar pirídio uma noite, pastor. Tive que tomar pirídio. Você acredita? Fui se meter, tomou um copo d'água. Mas não tinham feito uma ação emergencial que a água seria distribuída antes de ir para o reservatório? Pastor, pastor. Diz que o problema é não reservatório. Pastor, impressionante. É gosto de ferrugem. Como que a criança vai tomar? Eu não sei. Porra, faz... Desculpa. Faz cinco, seis meses já, pastor. Quanto tem, né? Cinco, seis... Então, cinco, seis meses que está nessa lenga-lenga e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, né, primo? Primo, quer parte? O que é que eu fiz? Ele quer falar... Pode falar, primo. Deixa ele terminar. Então, eu só queria... Ele fala, não piga por... Eu só queria que os vereadores fossem lá. Não sei quem que está na comissão, porque a população não aguenta mais. A população eu vou fazer. Eu não sei o que eu faço. Vou pegar o pessoal lá e trazer que não sai. Gosto muito do Ronald. Gosto muito do Ronald. Meu amigo, meu secretário. Mas a água lá está em... O químico... O químico que foi lá. Não vou falar o nome. O químico que foi lá. Falou que é. Dá para tomar? Não vai ter que trocar aqueles reservatórios, então. Está mentindo. Vai ter que trocar o reservatório. Posso dar uma ideia? O vereador Nenê, eu vi que o senhor foi lá. O vereador Vitão, o vereador Iara. Ó, uma ideia que eu dou. Vamos fazer um requerimento de convocação dos representantes daquela empresa direcional? Porque... Ou trocar os reservatórios, que diz que o problema é no reservatório. E deixaram tudo... Vamos fazer uma convocação, trazê-los no plenário. Você elabora? Você comenta o que é que elabore? Pode elaborar. Pode elaborar. Tem problema, o Vitão também, o primo. Vamos fazer a gente assina em conjunto? Eu pedi para o jurídico fazer. A doutora Marcia fazer a gente assina em conjunto a convocação dos representantes. Porque ali é o povo que mais precisa, Vitão. Está entendendo, vereador Iara? O povo que mais precisa. Viu? Um galão de água lá, estão vendendo por R$ 15,00 essas pessoas. O povo que precisa, Vitão. O povo que mais precisa. A pessoa está lá, eles é num sonho. Realizou um sonho que está virando um pesadelo, Vitão. Tive que tomar piridium para ir no banheiro. Pode falar, vereador Pérex. É Vitão, mas pode chamar de Pérex, porque eu sou fã do Pérex aqui. Eu não posso deixar de elogiar aqui, dar uma boa tarde para o secretário Atanabe, o Júnior Gomes, o pessoal da saúde, que está fazendo um belo trabalho na cidade. Agora, vereador Iara, eles citaram o Carandá. E eu não posso deixar também de falar do excelente trabalho que V. Exª vem fazendo à frente da nossa comissão. O Nenê, esse negócio da água aí, parece que não tem solução. Porque teve um bloco, Iara, que eu tive lá sábado no Carandá, e fizeram a ligação direta para tirar daquela caixa que dizem que tem problema. E mesmo assim, não resolveu. Então, quer dizer, é o encanamento todo, de todos os edifícios ali, de mais de 20 mil pessoas. Fizeram a ligação direta e constou que não é a caixa da água. Então, o problema é mais embaixo, é mais grave do que a gente imagina. Agora, o Carandá, prima, eu quero dar parabéns à V. Exª, ao vereador Silvano Júnior, que o Silvano tomou a água lá e passou mal. Você entendeu? O Silvano é meio maluco, igual a gente, pegou e tomou um gole da água, teve dor de barriga, as mães. Eu tive numa reunião com a vereadora Yara lá e com o Vanderlei Diogo, está caindo o cabelo das mulheres de tomar essa água e a gente confia no Ronald, no entanto, que o Ronald está mantido lá, só que tem que ter solução, porque daqui a pouco tem o Autos do Ipanema. Fizeram, primo, só para concluir a ligação direta do encanamento, lá no edifício, que eu não lembro o nome. E eu estou com um relatório que eu vou passar para a comissão aqui junto com a Yara. Primo Vitão, o Manga acabou de falar, quem fez a obra é obrigado a refazer a obra. Será que vai chegar uma hora que vai morrer uma criança, vai morrer uma mulher, vou ter que aguentar isso aqui? Não é possível. Morreu um idoso? Presidente, tem que chamar essa empresa que fez. Você está certíssimo, correto, parabéns, Nenê. Presidente Jean Williams, ou Manga, o que está acontecendo é o seguinte... Jean Williams? De Príncipe William para Jean Williams? O que é isso aí? É, Príncipe Williams. Acho que me faltava... Me desculpe, Jean Williams. O que é isso? Não, não. Príncipe Williams. Viu? A gente deu risada aqui, mas o caso é sério, Manga. Fizeram, presidente, uma ligação direta para acabar, para haver a possibilidade do ferrugem na caixa da água, presidente. Príncipe Williams. E não foi constatado, não resolveu. A água continua enferrujada do mesmo jeito. Primo, você tomou também, né, Primo? Tomei lá porque eu fui lá e outra... E sábado, como a gente fala, está como posto de saúde. Se você passar mal lá onde tem mais de 10 ou 15 mil pessoas, está fechado lá porque está como posto de saúde. Então, não tem médicos, estão sem pediatra, eu estou fazendo um relatório, não tem... Tem mais de 4 mil crianças e não tem pediatra lá no Carantá. Então, até chamar atenção aqui e pedir, o secretário está até aqui para resolver. E está empenhado, o secretário está atendendo a gente junto com o Júnior Gomes. O secretário está aqui, ele tem nos atendido e eu acredito nele, ele acabou de chegar. Então, não é culpa do que estava acontecendo antes. Eu também acredito no doutor Demir. Só tem reclamado de falta de pediatra para mim e lá tem que virar o BH, não ficar como o BS. 24 horas, né? Tem que ficar 24 horas. Isso aí é um pedido que a gente aprovou aqui na casa. São 20 mil pessoas ali, né, Vitor? Mais de 20 mil pessoas em uma cidade. Então, como está como o UBS, no sábado e domingo é fechado. Se alguém passar mal lá, vai ter que ir em outro bairro, vai ter que ir lá na Zona Norte. Vai ter que ir na Zona Norte. Você entendeu? Entendi. Então, tem vários pedidos. Até agora, não saiu nenhuma lombada lá, nenhum redutor de velocidade, já teve acidentes com vítimas fatais, a praça está sem lixeira, então está tudo sujo ali porque fica ali os comerciantes... Contêiner também, cada bloco. Isso. Não tem contêiner cada bloco. Porque fica jogado naquele canto lá, tudo no chão. Já tem cunhara juntando bicho, peçonhento, tem um monte de coisa. Você foi lá, Vitão. Você está indo direto lá, Vitão. Eu fui porque eu tenho parente lá também, tenho amigos que moram lá e a gente é chamado, a gente que é vereador de barba, a gente tem que visitar. Como você foi e provou da água lá. Então, tem vários pedidos lá. Como o Fernando Dini foi, como vários vereadores foram aqui. O Fernando estava falando para mim. Como o Rodrigo Mangaiato foi também. Rodrigo não, Príncipe Willians, não Jean Willians, Vitão. Muito obrigado, parabéns pelo requerimento. Conte comigo também. Vamos fazer esse relatório junto com a comissão. Você entendeu? Vamos fazer um resumo de tudo. Faltando pediatra. Estou com você. Não tem iluminação na praça, não tem lixeira na praça, não tem redutor de velocidade, onde é uma cidade com mais de 20 mil pessoas. Parabéns, Nele. Parabéns, primo. Obrigado. Só para complementar, vereador Vitão, o requerimento da iluminação lá da praça do Carandá, foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz lá. Olha que maravilha, vereador. Veio o requerimento, a resposta, que vai ser implantada a iluminação lá, viu? Já tive essa resposta dentro do requerimento, já falamos aqui também na Câmara, mas é bom lembrar e cobrar novamente, porque aquela praça precisa de iluminação. É muito grande, muito extensa aquela mata que tem ali no meio da praça, e se não tiver iluminação lá, não vai gerar segurança para o pessoal que está ali. Só tenho que agradecer também, a gente não citou, o vereador Fausto está sempre lá, fez uma reunião lá, fez um relatório lá, então é todos os vereadores unidos. E o requerimento de V. Exª vai ser atendido, conta comigo também, parabéns pelo trabalho, você é sempre atuante em toda a Zona Norte, em toda a cidade, Fausto Pérez. Obrigado, vereador. Obrigado, Silvano. Estamos juntos. Muito bem, senhores, não havendo mais escrito no Pinga Fogo, tem mais alguém, não havendo, passamos ao... ao cerimonial, para as homenagens. Boa tarde a todos. Para as homenagens desta tarde, nós chamamos aqui à frente o vereador J.P. Miranda, autor da homenagem. Gostaríamos também de convidar o secretário de Saúde, Dr. Ademir Watanabe, que participasse também da entrega dessas homenagens. A equipe gestora no período de requisição da Santa Casa, nós chamamos também aqui à frente para receber em homenagem das mãos do vereador J.P. Miranda, Kelly da Costa, Caroline Muniz, Caroline Rafa, Tiago Torres, Jefferson Claroski, Marcos dos Santos, Ricardo Florentino e Cíntia Lopes. Por favor, todos aqui ao plenário para receberem das mãos do vereador J.P. Miranda e do secretário de Saúde a justa homenagem. Bom, muito boa tarde a todos. quero começar essa entrega, essa justa homenagem que dá muito orgulho para essa Câmara Municipal, para os vereadores, quebrando o protocolo e já convidando para vir aqui para frente os vereadores que ainda estão aqui, começando pelo vereador que é presidente da Comissão de Saúde, vereador Renan Santos. Por favor, vereador Hudson Pessini, vereador Iara, vereadora Fernanda, se também quiser participar, vereador Péricles, vereador França, da mesma forma, vereador Vitão do Cachorrão também. vereador Silvano Júnior também, vereador Luiz Santos, todos os vereadores que aqui estão, vereador Fausto Pérez, agora se junta também ao grupo, e também ao secretário Kiko Pagliato, se ele ainda estiver no plenário, ele está gravando, daqui a pouco ele se junta a nós. Bom, eu devo fazer a leitura aqui do primeiro e aí depois isso se repete, só um minuto. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença do nosso secretário municipal, doutor Ademir Watanabe, pessoa que eu tive alegria de conhecer na administração do prefeito Lipe, sempre muito parceiro, eu aprendi muito lá com o senhor, quando o senhor era assessor naquele período, depois secretário, então parabéns pelo brilhante trabalho de sempre. E quero estender também ao Júnior Gomes, que ele se junte a nós aqui, o Júnior ficou, esteve secretário adjunto nesse período e continua sendo lá o braço direito, doutor Ademir Watanabe, é um parceiro, um amigo que a política me deu, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, voto de congratulações. A Câmara Municipal, em sua reunião do dia 19 de setembro de 2017, homenageou a servidora Cíntia Regina Lopes a requerimento do nobre vereador JP Miranda, consignando na ata de seus trabalhos voto de congratulações pelo trabalho exemplar e a dedicação realizados no período, durante o período de requisição da Santa Casa de Sorocaba. Assinam o voto de congratulações, este vereador, autor JP, acompanhado do presidente da casa, Rodrigo Manga, e tenho a certeza que é o desejo também de todos os colegas que aqui estão. Então, primeiro eu faço a entrega para a Cíntia e depois farei a leitura para os demais. Parabéns. Ah, sim, somente. Quero pedir para os outros colegas, vereador Hudson, por favor. Boa tarde a todos. Muita honra poder entregar isso aqui ao Ricardo Domingos, com o mesmo conteúdo. Por favor, Ricardo. Parabéns. A gente sabe do trabalho difícil que é, Ricardo, e a todos os demais. Cuida da área de saúde, que é a pessoa que vai procurar a área de saúde, secretária. Geralmente, ela acaba numa necessidade, naquela anseia de solução, porque a saúde não espera, ela acaba muitas vezes não entendendo o quão é difícil. Exatamente. O quão é difícil o servidor público hoje, com a estrutura que ele tem, com o aparato que ele tem, conseguir desenvolver um trabalho de excelência. E acaba muitas vezes até diminuindo a posição do servidor público, principalmente da área de saúde. Então, essa homenagem aqui, parabéns, J.P. Miranda, por estar me proporcionando poder falar isso aqui hoje, na frente de pessoas aí que merecem muito mais do que só essa simples homenagem. Ricardo, parabéns. Quero pedir para o vereador Renan Santos, presidente da Comissão de Saúde, a próxima entrega. Estou conciso. Com o mesmo conteúdo, com a mesma honra, quero convidar aqui para receber a homenagem o Marcos Fabrício dos Santos. Poderia até ser meu parente, porque eu também sou dos Santos. Parabéns. Obrigado. Agora, da mesma forma, a vereadora Iara, por favor. A mesma honra. Agora, também, com a mesma honra, a mesma homenagem, para Jefferson Klaroski, por favor. Parabéns. Se sinta homenageado por esta Câmara Municipal, que representa a população. Quero agora pedir para o secretário Kiko Pagliato, se ele puder compor aqui a nossa homenagem. ele estava dando entrevista antes. Então, pedir para quem, algum outro colega vereador? Fausto Pérez, por favor. Na próxima. Com o mesmo teor, com a mesma honra, com a mesma gratidão, com o mesmo reconhecimento, convido aqui o Tiago Tadeu Torres. TTT, eu falei hoje aqui, na hora que eu li o voto aqui, de congratulações ao Tiago. Parabenizá-lo aí, pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo, essa missão árdua, né? De cuidar aí da saúde dos nossos moradores, dos nossos munícipes, né? Estão todos de parabéns. Vamos para a próxima homenagem. Pedir apoio aqui do colega vereador França. Por favor. Também com a mesma satisfação, com a mesma honra, né? queria convidar Kelly Aparecida na Costa, para que receba também esses votos de congratulação ofertado pelo nosso amigo JP. vereador Pericles Regis, se puder. Aniversariante do mês. Aniversariante do mês, é isso aí. Com o mesmo teor, com a mesma honra, Caroline Nunes Muniz. Ela não veio, você me deu um negócio para... Obrigado, viu, JP? Vamos lá de novo. Com a mesma honra, com o mesmo teor. Carolina Camargo Rafarte. Bom, antes do nosso encerramento, da nossa justa homenagem, queria pedir a palavra do nosso secretário, doutor Ademir, por favor. A todos vocês, que durante um período de abril até quase setembro, né? Todos os dias, dedicaram muito tempo da vida de vocês para tentar sanar os problemas lá da Santa Casa. Ou, pelo menos, amenizar a angústia que aqueles que lá procuravam socorro. A todos vocês, o meu muito obrigado. e a população de Sorocaba agradece. Algum outro colega deseja, secretário? Eu quero aproveitar, primeiro, agradecer a homenagem da Câmara e estender um agradecimento especial no início desse governo da prefeita Jaqueline, de nós convencermos a figura emérita dessa secretaria, que é esse menino, né? Ele tem um coração de menino, uma energia de menino. Ele falou, Kiko, mas eu vou assumir agora, com 68 anos. Eu falei, eu sou só jovem, está com toda a energia do mundo, é o primeiro que chega, o último a sair, tem se empenhado muito e sabe, tem um trabalho de médio e longo prazo. Saúde não se resolve com passe de mágica, com promessa fantasiosa e com honestidade e continuidade e continuidade de trabalho e perseverança. É isso que a gente pretende e enxerga nessa figura oriental que nunca envelhece. Aliás, os orientais passam em primeiro nos vestibulares e nunca mostram a idade que tem. Então, nós realmente temos a alegria de poder trabalhar com a sua serenidade, com a sua honradez. Exemplo de funcionário público de tanto que tanto aqui o vereador Martinez fala, toda vez que a gente fala em alguma taxa, em algum aumento, em qualquer situação parecida. E os colegas dessa casa que sabem reconhecer na figura dos funcionários públicos a dedicação e o grande luzeiro, a grande bandeira do funcionarismo público. Então, a nossa gratidão e que o senhor continue com esta energia e persevere ao longo deste caminho, porque o senhor como oriental nós sempre temos, e a vereadora sabe, a vereadora Iara, que é ligada à educação também, o vereador Renan, que nós temos o longo caminho curto e o curto caminho longo. Nós preferimos o longo caminho curto. Este é melhor. Tudo aquilo que vem como mágico, o milagre, não fica, não perpetua e não tem solução de continuidade. Que nós conseguimos aguentar com força as dificuldades que ainda existem, ainda existirão por alguns tempos, mas brevemente essas nuvens escuras estarão mais claras diante de uma atuação constante, do apoio dos vereadores nas medidas, às vezes, que parecem populares, mas que são necessárias, que são de responsabilidade. Ninguém fica sem corrigir salário, sem corrigir valores de prestação de serviço ao longo de 11 anos. Senão, nós vamos estar beneficiando não a pequena residência, não o pequeno imóvel, mas o grande especulador, o grande empresário, o grande empreendedor, loteador, que provavelmente vai se beneficiar com um valor venal baixo no IPTU, na transmissão de imóveis. O impacto do IPTU será muito baixo, muito pequeno, não paga duas parcelas da Santa Casa para o ano que vem. O alvo, efetivamente, é, na planta genérica, o valor do ITBI que a cidade deverá arrecadar mais, até porque a economia deve retomar na compra e venda de imóveis. E é justiça, justiça com aquele que mais precisa, que enfrenta, espera na cirurgia, na saúde, que enfrenta a dificuldade que o senhor vai resolver a Santa Casa de ter que fazer uma radioterapia fora da cidade já estando doente. E assim por diante. É enfrentar os assuntos com a verdade. Nós temos problema? Temos, sim, muito. Mas temos muita coragem na mão da doutora Jaqueline e figuras como o senhor e a sua equipe para que nós cheguemos a bom tema ao longo dos anos que certamente a doutora Jaqueline irá concluir o seu mandato daqui dois anos, três anos e oito meses à frente do município de Sorocaba com o apoio desta Casa de Lei que não nos tem nos faltado em nenhum segundo sem troca de nada, sem pedido de nada, simplesmente pelo compromisso que tem com a cidade. Obrigado e parabéns pela iniciativa de todos os senhores do JP em função de reconhecer o trabalho dos valorosos funcionários públicos da saúde de Sorocaba. Muito obrigado. 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 A continuidade dos trabalhos legislativos desse dia, na condução da presidência, vereador pastor Luiz Santos. Agradecendo pelo trabalho cerimonial e pedindo mais uma vez a bênção de Deus sobre nossa cidade, sobre nosso povo. Eu declaro encerrada esta sessão. Música. 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 Música.